A CIDADE NO BRASIL 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 E aí Ooooooh! Não faço mais que isso é perigoso Eu faço mais que isso é privado. Fez. Vão ter a fazer ajusteiro. Ajusteiro. E aí é de mim. Ai. 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 Eu, por exemplo... Eu, por exemplo... Não. Aqui tem mais barca na minha. Boa. Aqui tem mais barca na minha. Ai. Uou. Mais um. 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 Ó. Já está agindo tudo. Vai. Uma. Já está agindo tudo. Vai. Vai. Estranho mais. Fede, não fede rápido vai. Ei, eu não estranho mais. Feteu, não quero o braço. Vai, te. Vai, vai. Vai, vai. Faltam? Fai, Feteu. 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 O que é isso?